Esporte que teve um início de segundo tempo arrasador em 20 minutos, marcou quatro gols e que teve em Alan Ruiz o seu maior destaque. Um personagem que sai de uma situação delicada, com rumores, inclusive, de que ele teria tido algum descontentamento e, por isso, ficou no Recife fazendo trabalhos físicos. Mas Mariano Sosso segue muito bem, diga-se de passagem, sua linha de rodagem do elenco. Trabalha com vários jogadores, dá chance a todo mundo, dá a primeira, dá a segunda, dá a terceira chance. E Alan Ruiz, nessa partida, aproveitou bem, entrou e abriu os caminhos para uma vitória, para uma goleada depois do primeiro tempo e que o esporte tinha tido um começo absolutamente intenso e depois foi cedendo espaço, perdendo terreno e deixando o central até criar algumas chances. Cauê, feita essa abertura, a gente pode dizer que, com oito partidas, o esporte Mariano Sosso prevalece, estabiliza. As dúvidas, o excesso de pressão, os questionamentos sobre o treinador argentino vão ficando para trás. Mas a forma de trabalho dele vem agradando os jogadores e a torcida, atendendo a demanda antiga, indo no caminho oposto do que Enderson fez no início de 2023. Não se apega a 10, 11, 12 jogadores. O elenco roda, são 26, 27, 28 jogadores sendo utilizados. Resgata Paulinho, dá chance a Pablo Diego, uma, duas, três. Pegou Pedro Vilhena, que estava esquecido e passou a ser uma figura jogando de forma recorrente. Trabalha Rosales na direita, Rosales na esquerda, três zagueiros, dois zagueiros. Romarinho de um lado, Romarinho do outro. Zé Roberto junto com o Gustavo, sozinho. O Renzo voltando. Então, Cauê, a forma de trabalho de Sosso agrada os resultados. Começam a vir com mais facilidade. O time tem um padrão começando a aparecer. Acho que a gente está no lugar certo, né, Cauê? Era um caminho, Fred, que possivelmente seria esse a ser vivenciado. Não seria uma coisa fácil se ele chegar aqui e, no estalo de mágica, já colocar o time da maneira como ele queria. Com vários pontos. Porque a gente já falou aqui, bateu nessa tecla várias vezes. Que, ao contrário de Anderson, ele não pegou uma base quase que completa de time titular. Que ele, ao contrário de Anderson, resolveu, como você já respondeu aí, rodar bastante o elenco, dar oportunidade a vários jogadores. Até porque isso vai ajudar demais a não só encontrar soluções de peças para durante o restante da temporada. Como também não estourar jogadores mais à frente. Não estourar o elenco fisicamente mais à frente. E o estilo de jogo que ele tenta implementar e, muitas vezes, modificar bastante o esquema tático durante a partida, não é algo de uma assimilação tão imediata. Então, muito possivelmente, a gente veria uma dificuldade natural de encaixes nesse início, desse quebra-cabeça do esporte, de tentar encontrar peças, de mais de dez jogadores que chegaram aí com reforços. E tentar encontrar para identificar uma cara. Eu acho que uma cara, a gente já está nesse quebra-cabeça, já está começando a enxergar. Ainda não é um quebra-cabeça montado. Você visualiza ele completo, que você visualiza ele e aponte totalmente que figura será. Mas você identifica os caminhos que Sosso vem tentando colocar. E já identifica algumas peças que já individualmente correspondem. Se Alan Ruiz não vinha correspondendo anteriormente e se falava bastante, talvez fosse a questão física que ainda não tivesse a ideal. e que também início de temporada cobra muito dessa questão. Muitos jogadores pela pré-temporada demoram a responder, porque o físico não responde muitas vezes ao mental ainda. Você pensa, mas o corpo não te obedece ainda, porque você ainda está naquela carga de treino físico, de preparação para o ano. Você vê o Romarinho ainda, lógico, não consegue, então, a intensidade do estilo de futebol dele em 90 minutos, 60 minutos. Mas você vê em recortes de jogo, o quanto ele pode ser importante para a temporada. Você vê Pedro Lima, que foi o que a gente disse, que possivelmente 90% dos treinadores brasileiros chegassem aqui no esporte, não o teria utilizado Pedro Lima. Sobretudo naquele jogo contra o Bahia de frente ali. Ali foi muito encorajado. Demais, demais. Talvez tivesse utilizado com afogados. E que eu acredito que 90% não usariam, porque na escala, Pedro, teoricamente, seria o terceiro da fila. Tem Rosales, tem Lucas Ramon e Pedro seria o terceiro. Os outros dois estavam aí para jogar. E ainda considerando o Fabinho jogando por ali, né? Jogando por ali, mas... E o próprio Fabrício Domingues também joga lateral direito, se precisar. Então, mas dentro da dinâmica de trabalho de Sosso, ele abre isso daí. Ele abre a oportunizar a todos. E lógico que isso daí deve ter sido uma conversa com a própria diretoria na hora de dar esse match de vinda, de que precisaria ter essa simbiose de aproveitar, de pelo menos olhar e enxergar esses jogadores vindo da base para serem aproveitados ou não. Mas pelo menos dar essa... Esse se liga de que era necessário ele observar. Então, você já vê Gustavo Coutinho dando respostas. Pedro Vilhena, que foi bem em um jogo anterior lá atrás do Pernambucano. Contra o Bahia já não foi tão bem. Hoje... Mas você começa a enxergar, como eu disse, essas peças já dentro de um quebra-cabeça. E aí você começa a montar um time com essas peças que... Você já tem o Kaique lá atrás no gol, o cara que já consolidou. Você já vê Pedro Lima na direita. Na esquerda, você vê Filipinho, mas com todas as dificuldades defensivas. O Miolo de Zaga, ainda com dificuldade, mas você sabe que as peças devem ficar ali em Pierre. E Castanho... Alan Ruiz é o 10, mas você já tem o Lucas Lima, que chega aí também com toda a bagagem que traz de carreira. e o histórico que teve na sua passagem pelo esporte. Você já vê o ataque ali, Romarinho, Gustavo, e o próprio Uruguaio. Talvez o Kaique ainda esteja devendo muito. Talvez seja o nome que se esperava. Dá um retorno daqueles que você projeta e que você imagina que daria mais e que está muito abaixo. Talvez seja essa peça que ainda não esteja se alinhando bem. E o Titi Ortiz deve chegar já passando da frente dessa fila, né? Justamente por o Arthur Kaique não estar entregando tanto. E é um jogador que, pelo que eu vi, jogar em alguns clubes, na época do Dalval, é um cara que vai ajudar demais. Apesar que ele não jogaria tanto naquela posição ali de Arthur Kaique pela direita. Mas aí, Romarinho foi para lá onde, né? Romarinho foi para a direita onde, né? E a gente só enxergava muito Romarinho pela esquerda, né? Vamos ver. Como os testes são bons do saído comum, do lugar comum. Porque o futebol de Romarinho cabe demais jogando pela direita, porque ele é o cara que... Você pela direita, Romarinho pela direita, pelo estilo dele, é mais fácil dele esconder a bola, dele colocar a bola do lado e o adversário não conseguir roubar ela. Porque quando ele está pela esquerda, geralmente ele é obrigado, quase que toda vez corta por dentro para fazer a jogada. E ele estando pela direita, ele ganha todo um corredor para dar a bola voltando. Então, cresce demais esses leques. Eu acho que é o que é muito importante pensando no esporte. Como temporada, esses leques que o esporte vem tendo. O Zé Roberto entrando te dá uma outra... Um outro estilo de jogo ali. Seja ele entrando no lugar de Gustavo Coutinho, seja ele como uma peça para jogar junto com o Coutinho. É o cara que pega... Várias vezes ele faz isso, que é aquela bola de receber, até um pouco distante da área e fazer o pivô e dar a bola logo de primeiro, que eu falei até um pouco de Pedro. E ganhar essas opções, porque o treinador, ao rodar o elenco, ele não só testa jogadores, mas testa variações também. É isso. Uma delas é essa. Você tem o Zé Roberto como nove reserva, mas também como um cara para dar apoio para o Gustavo Coutinho. O esporte parece, em oito jogos, ter um leque que pode ser importante lá na frente. Porque ano passado a gente viu que quando o esporte ficou batido, previsível, e todo mundo conhecia, não mudava nada. O time deu uma nota só. Essa nota tocou muito bem até abril. Depois parou de tocar. Hoje a gente, com oito partidas, já enxerga formas diferentes do time chegar no ataque. por isso que se você for olhar o esporte hoje, concretamente, hoje, você vai ter críticas, lógico, você vai ter cobranças, por ainda necessidade de evoluir. Mas como eu gosto de tentar enxergar perspectivas futuras do que pode acontecer, aí você olha para o ativismo, porque você vê que essas coisas, esses sinais vêm sendo dados. essas janelas de melhora estão aí. Aí cabe ao treinador continuar dando segmento a isso. A não ser 20 minutos de primeiro tempo, a ser mais próximo de 30, de 40 minutos de um primeiro tempo, de um futebol mais sólido, de chegar no segundo tempo e ser agressivo como foi, e não dar a bobeira atrás para tomar um gol. então são essas coisas que ainda precisa aceitar e ter esse time que está chegando jogador, chegando o Cajirino aí, chegando o Fiz, então o time ainda está sendo moldado. O time titular do esporte talvez só esteja cristalizado daqui a mais uns 15 dias, um mês, de você saber realmente, olha, quem são os 11? Por mais que ele continue rodando, por mais que ele continue dando essa oxigenação nos jogos e sabendo fazer isso bem, mas talvez essa figura dos 11 que você olha do goleiro ao ponto esquerdo, a gente só tem daqui a um mês, mas o importante é você começar a enxergar que há evoluções e que o elenco dá oportunidades para o treinador trabalhar. Há ainda algumas deficiências que talvez sejam necessárias trazer alguém de fora. Eu continuo achando que a questão ali de um volante mais pegador seria preciso. É para onde todos direcionam olhar hoje, né, Cauê? Para essa posição. Você citou o time do esporte, não sei se você percebeu, você citou o esporte sendo organizado e pulou os volantes. Você falou a defesa, os laterais e foi para a frente. Pulou o setor, né? E você termina até, Fred, colocando sem nem caber uma interrogação em Fábio Matheus, porque o contexto prejudica o cara. E você termina colocando ele no bolo. E ele, para mim, é titular absoluto nesse time, pelo que é a qualidade técnica que ele dá. Só que você vendo os jogos, você vê como ali a cabeça diária tem problemas e vem em ser uma herança de 2023. Então, você precisa trazer uma solução para ali. E essa solução nem precisa ser, quando a gente fala nos 11, um titular absoluto. Mas você precisa ter aquele jogador com essa característica para alguns jogos. Se outros, você vai utilizar Felipe ou Fábio Matheus, ok. O jogo cabe? Se couber, beleza. Se um jogo couber ser Fabinho com o Fábio Matheus, beleza. Mas o esporte precisa ter um primeiro volante. O cara não precisa ser bagre. Travar outra última frase, Cauê? Cortou outra última frase. Cortou um pouquinho, Cauê. O cara que tu falou volante, precisa de um volante e aí deixou um grande mistério. Não, precisa de um volante, precisa de um primeiro, um cara roubador de bola, mas que esse cara não precisa ser aquele volante em 1990 roubador de bola bagre. Tipo, Marcão, por exemplo, que até apareceu aí Marcão se despedindo lá de onde estava no futebol de Série O e a turma já, uma parte da torcida já, opa, isso que ele precisa. Pelo amor de Deus, não é Valpilar, não é Marcão, não é um caceteiro que precisa, precisa de um jogador. Mas não é fácil achar não, viu Cauê? Não é fácil, não é fácil, não é fácil, mas aí vai ter que buscar esse jogador com essa característica para ter pelo menos esse cara no elenco, mesmo que ele não seja titular, mas em determinados jogos, nem que seja para entrar no segundo tempo para morder, ou para algum jogo como foi contra o Bahia que era mais necessário, até porque há uma lacuna na lateral esquerda de que Filipinho tem dificuldades na marcação. Então se você não tiver uma proteção ali, jogando Filipinho com Romarinho, provavelmente naquele setor, provavelmente será um calo na defesa. Vai, vai bater ali atrás. Então você precisa ter um volante em alguns jogos que tenha aquele olhar mais de marcação e de responsabilidade para enxergar aquele setor como é meu para que eu ajude. Cauê, o chat cita dois nomes que são dois nomes que minha cabeça só passa em torno desses dois também. Um é Charles que está no futebol dinamarquês e não sei que situação daria para buscá-lo. E o outro... Foi caro falar, viu? Foi caro. Foi caro, é, isso. Esqueci o nome que ele está lá. Dinheiro não é mais problema, né? E não sei se é o jogador para essa função, viu? Eu acho que Charles bate também na mesma coisa de ser o cara que tem uma chegada que faz aquele... virou moda no futebol de dizer, né? O área-área. É aquele Richelli, né? Tipo o Richelli dos bons tempos. O comentarista jogou a dessa para a Fabinho. Eu quase... Eu chego a dizer... Eu olhei para a tela assim, o Renan, eu metei o Fabinho boxe-to-boxe foi foda. Não, não, não. Mas eu acho que Charles vai ser um jogador com um rosto muito... Bonita para dizer o que a gente sempre fala. É um jogador que não guarda posição para ninguém. Aí, para a Fabinho... Pronto. Um cara que fazia isso e aí não entrando em qualidade ou não era o próprio comentarista de hoje do jogo. Lá do Renan. Era justamente esse volante. É aquele cara mais da proteção... É, cabeça diária. Cabeça diária. Cabeça diária. E que tem um mínimo que sabe guardar ali e que saiba e ter um mínimo de rebuscamento do passe. Tem um outro jogador, Cauê, muito citado no chat que teve uma reportagem essa semana, semana passada, mostrando que ele não vai ser utilizado e esse eu acho que caberia muito bem que é Luan do São Paulo, né? É, Luan é um motozinho. Aquele... Difícil para ver daquele volante um motozinho. Limpador de para-brisa. Aquele que vai ficar ali na frente da área vai para um lado e vai para o outro. Quando ele vai para a direita a jogada está indo para a direita defensiva. É isso que precisa, né? Exatamente. É o cara que faz essas coberturas. É o cara que vai cobrir o lateral direito quando avança. É o cara que, quando o TR der os buracos, o TR vem dando muito cada vez mais. É o cara que vai fazer sem se auxiliar. É o cara que vai cobrir Filipinho, porque sabe que Filipinho não vai dar na marcação a mesma coisa que ele dá no ataque. É isso. Precisa desse cara. E esse cara não precisa ser titular obrigatoriamente. Depende dos jogos. Talvez do jogo em casa que você vai propor mais. Talvez você possa entrar com Fábio, Matheus e Filipe, Fábio, Matheus e Fabinho, o que o treinador achar melhor. Pode ser Fábio, Matheus e Fabrício em alguns jogos em casa. Não duvide. Fabrício. Exato. Vai ser o que ele enxerga para o encaixe contra aquele outro time. Adversário. Mas o esporte precisa ter uma opção com um perfil diferente do que tem no elenco. Perfeito. Cássio, queria a tua visão dessa atuação e já do momento, para não ficar só no jogo, do momento do elenco, dessa primeira parte que a gente está conhecendo o trabalho de Sosso e que acho que agora ele chegou pelo menos no galo. Eu acho que o homem assistiu. Eu acho que mesmo. Eu acho que todo mundo. Mauro Fernandes chegou, levou o perdão de quatro, chegou, Itamás chegou, a danada todo mundo chegou. No dia da sexta, ele vê o galo, mas vai ver só por foto, não vai dar um passeio na rua, não. Quem? Sosso. Sosso. Não, mas pode brincar o galo. Veja, o galo é sábado, pô. Então, mas sexta tem um trezing. Sim, mas veja, meu irmão, fora que aconteceu um heavy stress, pode, mas vai brincar o galo. Vai, vai, vai. Vai chegar e dar uma tapa na cara de alguém mesmo. Eu sei do esporte, levava ele pra ponto pra fazer uma foto. O galo fica em pé amanhã, né? É. Nenhum clube fez isso, mas deveria ser uma grande piada. Ele ia fazer essa onda. treinador, não, tu dê esse negócio, falar sua coisa que seria fantástica. Algum treinador bem pressionado assim, bem pressionado, e a direção mantém, direção mantém. Aí chega o dia do galo, aí o clube bota a foto. Nota oficial, mantido, e o cara lá na foto, o galo lá na foto, olha que foto da foto. Brincou o galo. Como ele é argentino, ele teria isso de conhecer o galo. Dá pra levar, viu? Dá pra ter muita comunicação. Veja, um homem vale. Aquela figura vale. É óbvio que isso não existe em nenhum outro estádio. Isso só existe em Pernambuco. O galo, a madrugada, ele é daqui. Então, assim, essa cultura de brincar o galo, se chega na Semana Santa, se vai comer o milho do São João, fora tem outros estádios. Mas o galo, e o galo é foto, porque o galo é fevereiro, assim, é muito cedo. O cara caiu. Às vezes é março. Às vezes o galo fica mais distante. Mas é na primeira semana de março, basicamente, né? E o cara caiu. No dia do galo, um dia abre o carnaval, o cara não brincou o galo. É muito grave. É muito grave. Então, eu adoro essa parte da cultura do futebol de skate do Pernambuco. E o Fred falou uma coisa que eu não lembro de ter acontecido. E alguém tirar uma foto de um clube, assim, ó, o cara está no galo. Está mantido. Então, o Solso, o Solso, brincarão o galo, independentemente do resultado contra o 13, mas que agora vai, vai, vai mais tranquilo para esse jogo contra o 13, assim, fez o que fez o papel. É uma característica, ele tem essa característica, que o Esporte já fez oito jogos oficiais. É bastante, né? Pô, tem começo, primeiros dias, assim, 6 de fevereiro, o Esporte já fez oito jogos oficiais. Tem seis vitórias e duas derrotas. Terdeu 4x2 do Retro e 2x1 do Bahia e todos os outros jogos que o Esporte venceu. E são oito escalações diferentes. Com mais de 20 jogadores utilizados, formações distintas, aquela dos três zagueiros que seria a característica dele, acabou sendo largada ali já na terceira rodada, né? e passou a ser deixado um pouco de lado. Não quer dizer que ele nunca mais vai utilizar, não. Quer dizer que ele simplesmente não foi um cara, ele não precisava morrer com aquilo, né? Assim, começando o trabalho, a gente tá dando certo, dá pra mudar. Não foi teimoso. Tem treinador que morre com aquilo, tem treinador que se abraça, vai com a convicção. E ele até, eu acho que foi o terceiro jogo, ele até botou, ele puxou o lateral e fez o terceiro zagueiro. Ele não jogou... Porque ele não vai abortar isso. Porque ele não vai abortar. E Anderson fazia isso. Anderson jogava com o Eduardo e o terceiro zagueiro. Então, ele pode fazer isso. Mas Anderson... Ele pode fazer isso sem a figura dos três zagueiros tradicionais ali. Isso é um teimoso nessa história que eu tava querendo dizer. Isso é um teimoso, assim, de abraçar. Mas não é o mais, não. Pra mim, pra dar o nome mesmo, não é Anderson, não. Pra ser justiça, um treinador, pra mim, desses anos, pelo menos, chama-se Claudinei Oliveira. Assim, esse pra mim é... é... Tá... Ali morre, mas vai abraçadinho com o que ele pensa. Ali é... Não, tá... O irmão, o Boyg tá caindo, ele tá com paraquedas, mas ele tá esperando chegar o carrinho da Coca-Cola, meu irmão. Assim, não abre pra nada. Só porque tem que ter o carrinho com a Coca-Cola, tem que comer um lanchinho. O cara não, simplesmente não se salva. Assim, opta por não salvar. É um negócio assim bizarro. O Fred gosta, eu confesso que, na trabalho dele no esporte, confesso que, teimoso demais. Mas, enfim, Solso, até esse momento, ele tá sendo o contrário. Ele é muito mais do que o Boyg tá fazendo em Fortaleza, né? De ter... Embora tenha uma base, mas mexe bastante, o Solso tá mexendo numa escala que eu nunca ter visto. São oito escalações diferentes e não são oito escalações diferentes tirando uma peça. São oito escalações diferentes mudando... Hoje foram oito jogadores em relação ao jogo do Bahia. Achei até que seria o mais, tá? Quando eu vi que tava Kaique e França, eu achei que, ah, o Conto seria o goleiro hoje. Eu achei que... Mas, na verdade, significa que goleiro ele já escolheu. O goleiro tá... meio que começou a aparecer que ele... Ó, o goleiro é Kaique e França e vai jogar. O goleiro tem que ter ritmo e tal. Porque, pela lógica, ele vem fazendo a chave que seria de acordo. E manteve o Gustavo, o Coutinho também e Vilhena. Vilhena que só jogou o primeiro tempo, então não seria nem questão física porque só tinha jogado uma parte do jogo lá. Primeiro tempo não, isso era o primeiro tempo ainda. Vilhena, isso era o primeiro tempo na Fonte Nova, eu não tenho enganado. No jogo Bahia, foi. Foi no primeiro tempo. No primeiro tempo ainda. Foi rolando ainda, não foi nem no intervalo. Foi. E... E Coutinho que ficou lá. Eu achava que mexeria mais, mas mexeu e tinha... Era um misto quente, não foi porque o Esporte jogou com um time bem alternativo para a reserva, mas esse foi um misto quente. Fez um primeiro tempo de criou, não acho que foi um bom primeiro tempo, mas criou oportunidades, mas não precisava ser um grande primeiro tempo para ter uma oportunidade dentro dessa defesa do Central, que é uma defesa que está bem flasta nessa temporada. No único jogo que não tomou gol, o Central não fez gol também. O Central fez gol todos os jogos. Assim que eu expliquei lá. Aí contra o Maguari, não sofreu gol e não ganhou o jogo que o jogo fez a reserva. Mas aí, mesmo assim, mesmo com a atuação, mais ou menos, ainda a Chapa fez boas defesas e o nome do jogo do primeiro tempo acabou sendo o goleiro do Central. No segundo tempo, com a entrada de Romarinho e com o Alain Ruiz, tirou o Arthur Kaique, que foi, acho, o pior do Esporte no primeiro tempo, e Vilhena, que até teve a primeira final, quase abriu o placar, mas o Chapa fez uma defesa muito boa, não chute bem no cantinho. Os dois não saíram no mesmo nível, não. Arthur Kaique saiu bem abaixo e Vilhena saiu, enfim, porque eu acho que tinha que dar oportunidade mesmo para Arthur Kaique, que já não tinha sido relacionado lá em Salvador e dessa vez, foi relacionado, começou no banco e tinha que jogar. Esse jogo... Para o Alain Ruiz. Como é que é? Não, você falou da oportunidade para Arthur Kaique, era para o Alain Ruiz. Não, para sim, para o Alain Ruiz. Não tinha sido nem... Fala assim, me explodiu aqui no meu ouvido. Fala assim, no microfone, explodiu no meu ouvido. E Alain Ruiz não tinha sido nem relacionado e agora tem que ser utilizado, foi utilizado. Não achava que o jogo se desenvolveria depois como se desenvolveu, mas acabou sendo um acerto muito grande com o Romarinho ganhando basicamente todas as jogadas no drible, pelo menos. No passo dele, ele acerta alguns, na finalização ele não vem acertando, ele vem mal, isso, mas na quebra da linha, pelo menos diante do Central, ele teve muito sucesso, contra o Bahia não foi muito assim, mas contra o Central teve muito sucesso. e Alain Ruiz tendo essas três assistências e esse gol, essa foi a melhor coisa, além dos pontos, naturalmente, a melhor coisa para o esporte hoje. Porque antes do jogo contra o Bahia, a sinalização foi de um jogador saindo, já era a matéria do empresário tendo que falar para dizer porque o cara não foi relacionado, se já tem proposta para sair, se já achou ruim, se o treinamento não tem tido oportunidade, não tem começado bem, não tem tido a questão física, ou seja, o Alain Ruiz até o jogo contra o Bahia já era um jogador com uma situação assim confusa, pelo menos externamente, talvez dentro do clube nem tanto, mas vendo de fora, sim, aí ele já não começa a titular esse jogo, porque poderia ter sido titular. E essa atuação dele hoje, já tendo o Lucas Lima como uma sombra, um jogador para essa função, e Pedro Vilhena que vem sendo utilizado na frente dele, foi muito bom, porque você recupera um jogador, pelo menos por alguns jogos, uma confiança para que ele seja utilizado, porque se ele ficar realmente numa condição física ideal para a temporada, eu acho que é um jogador que pode ajudar bastante o esporte. Inclusive, não sei se a Lucas Lima, pelo valor que está chegando, seria 210 mil a matéria da Globo, ou seja, nem 50%, seria 60% do salário que ele recebe no Santos, se o esporte passaria a arcar, e de repente se o Lucas Lima não rende. Agora, se a Vilhena vai ter que ir atrás do mercado, é muito importante que Ruiz renda, que Ruiz não, que você não perca um jogador tão rapidamente assim, na temporada. Então, acho que é muito importante a recuperação, o cara fazendo o gol fora da área, dando assistência com bola rolando, assistência de escanteio, isso foi a melhor notícia para o esporte nessa partida. E na forma, e aí começou a rodar bastante o time, a atuação do Zé Roberto acabou sendo um pouco diferente de Salvador, a de lá, ele é jogador da assistência, passou a ser um jogador trabalhando a bola, nesse ele tentou umas três vezes seguidas concluir de primeira. Aí eu acho que ele estava um pouco precipitado, acho que ele estava um pouco afombado para esse jogo e, assim, é um jogador que acho que cresceu, na minha opinião, nesses últimos jogos do esporte, acho que ele era uma contratação bem mais ou menos, mas o jogo de Salvador ele teve uma postura interessante, inclusive tendo não centroavante, um jogador trágico, o esporte jogou com dois centroavantes e ele sendo um cara para trabalhar, para tabelar, para buscar jogo, para servir, o Coutinho, então foi ali, foi uma atuação interessante, mas hoje foi uma postura completamente diferente, o nível de dificuldade era outro, esse era um jogo para ele realmente ser centroavante, inclusive ele entra no lugar de Gustavo Coutinho, mas ele não trabalhou a bola, a bola chegava ele bateu de primeira e acabou mal acertando a barra, então dessa vez ele não entrou tão bem. E fisicamente eu acho que o esporte acaba preparado para um jogo contra o 13, que era o mais importante, que era o que eu considerava mais importante, é ter um bom time para enfrentar o 13, porque mesmo que tivesse perdido hoje, de repente a primeira colocação ficaria ameaçada, talvez até o lugar na semifinal, mas o esporte continuaria tendo um amplo favoritismo para avançar no pernambucano. Enquanto na Copa do Nordeste, um jogo que ele tem chance de ganhar naturalmente em casa contra o 13, acho que não permite muito pela largada dos seus concorrentes, Ceará, CRB, Botafogo, e o próprio Vitória que empatou, mas é o único time de série A da chave, o esporte não permite esse erro e vai ter essa condição. E o último ponto, que não é sobre o jogo, mas é sobre a falta da peça para o jogo, que é do primeiro volante, e Cauê já estava falando de nomes, você de nomes e tal, eu estou dizendo há muito, só quero lembrar que na verdade eu vim dizendo há vários programas, para mim essa é a maior carência da lei do esporte, eu já disse isso aqui algumas vezes, só queria reforçar que é algo que eu também acho, a função do cabeça de área para mim, é a maior lacuna do esporte, e tomara que o esporte não tenha fechado o seu momento de contratações, porque, não sei se o Alenco tem essa peça, não é Fabinho, talvez não seja Fabio Matheus, Felipe certamente não é, Ítalo seria o único, mas Ítalo ainda é verde, comete muitas faltas, e eu não sei se é também, viu, e eu também não sei se Ítalo é, não seria, ele seria porque ele está quebrando o galho, em Salvador, por exemplo, acabou não dando conta que ele pegava e roubando, cometendo falta de distribuição de jogo, o esporte precisa se revolver, porque se revolver em todos os setores, trouxe um lateral, Lucas Ramon, que ganhou a oportunidade hoje, nem Pedro, não está sendo tratado com uma surpresa, surgiu os 17 anos e está rendido, isso é ótimo, mas o esporte contratou um lateral interessante, do lado esquerdo é quem, meu Deus, Felipe Ninho e Riquelme, mas não sei se vai esperar até abril para Igor Cariuzzi, aquela questão toda, para a zaga trouxe Castan, que é um cara que se destacou no Cruzeiro, para o meio, já manteve Ruiz, trouxe Lucas Lima, o ataque primeiro, liberou todo mundo ano passado, que era o que tinha a ser feito e trouxe ótimos nomes, e na cabeça do volante até o Fabrício do Mijo, Zé Roberto, Gustavo Coutinho, Arthur Caique, Romarinho, o próprio Tito Ortiz está na expectativa para ver se esse cara é bola, o Cauê já gosta dele bastante, e a única posição que distorce, assim, específica, é a de primeiro volante, essa o esporte não, não, não é, não é, não, consertou, eu acho que essa lacuna é uma lacuna grande, inclusive. Até porque, Cássio, foram renovações, ao meu ver, inclusive, questionáveis, inclusive de Fabinho e Felipe, e olha que Felipe é um jogador... Eles não são nessa função. Isso, mas até no volante, eu não teria ficado com ambos, eu teria dado uma renovada aí como perfeito no ataque, e eles já não faziam essa função, mas você terminou ficando com três jogadores, Felipe, Fabinho e Fábio Matheus, que meio que fazem mais uma função ali, mais à frente, do que essa proteção de zaga mais fixa, vamos dizer assim, um limpador de parabéns, ou um cão de guarda ali, de entrada diária. Então, desde o início, já faltava essa peça. Lucas Holanda mandou para mim, Cauê, uma matéria sobre Gabriel do Inter, que também não está sendo utilizado. Agradaria? Agora é muito caro, é muito caro, Gabriel é muito caro. Agradaria não é problema mais não, porra. Eu gosto. Mas é um investimento, ele já não é menino, Gabriel. A gente está na faixa de 30. A pergunta é se o cara quer jogar, esqueça dinheiro. O dinheiro agora... Foi um jogador que eu gostava demais do Botafogo, o Gabriel, muito bom. Gostava muito dele na época do Botafogo. E depois, meio que foi ladeira... Assim, não se firmou tanto no Corinthians, não foi bem no Inter. E é... Peso pesado de salário. Mas é essa função daí, é um cara que faz isso. Vamos... A gente tem uma série de superchat, tá? Para a gente ler. Alguns chegaram no início do programa, inclusive. João Vitor Teixeira de Mello. Valeu, João. Deixa o dízimo. Muito feliz com o trabalho de Sosso no momento. Depois de uns jogos, consegue fazer o time render com diversas escalações. vejo o saldo positivo no movimento de mercado do esporte até agora. A gente já comentou basicamente tudo que está nessa mensagem de João Vitor. Ele está bem alinhado com o que a gente enxerga nesse momento, tá? PH Moneta. Primeiramente, calor, playa e dólares gerando na alta. Dólares, meu amigo. Fale por você. Segundamente, Sosso evoluindo muito. Ou seja, o terremoto do treinador parece ter ficado mais verdinho, né? Com a torcida. Se ganhar do 13, eu acho que equaliza completamente. Porque a derrota do torcedor já fica muito para trás e o resultado contra o Bahia, apesar de ter sido amassado, mas perdeu na última bola do jogo. Fez um... E tentou jogar, né? A torcida gosta disso, né? Teve muita chance. E outra, admitiu também, né? É outra coisa, você admitiu, ó, tentei, pensei, errei no que o Pei estava pensando. Cara, a postura é muito diferente. A postura é muito diferente. Mas é foda. Depois da postura, a postura é importante, porque... Exato, pô. Assim, não dá para... Tipo, ainda se não gostou daquela... Eu nem lembro, o jogo, a qual é o filme dele contra a ponte preta, assim. É... Não sei se foi da ponte preta, assim, uma coisa que... Era cínica, Cássio. Era uma postura cínica mesmo. era uma situação inacreditável e... Não, tivemos alguns probleminhas, mas o time se portou bem, depois ele recuperou a bola, e assim, aquele jogo que simplesmente não tinha acontecido. Era uma descrição de um jogo que... Ele era cínico, Cássio. Era a descrição de um jogo que não aconteceu. Ainda se teve uma postura muito cínica na sua reta final para o esporte. E a gente chegou a falar disso, eu vou bater sempre nessa tecla, quando a gente foi lá para Maldonado, para a final da Sul-Americana, a entrevista de Voivoda, a entrevista do técnico dele deu uma... o quanto a gente destacou postura, capacidade de leitura, forma de trabalho, tá? O esporte precisava virar a chave, eu não sei se Sosso vai conseguir todos os seus objetivos, mas a tentativa é válida e se mostra válida, tá? Vamos seguir com o Superchat. Esporte, meu amor, sempre presente aqui com a gente, tá? O efeito, o Lucas Lima acordou ruiz. E aí, ele já mandou observação, é louco Sosso para o nosso rei. É louco Sosso. No futebol, pode ter sido isso? Talvez. Descarto, não. Pode ter sido a recuperação física, por exemplo. A recuperação física, eu vou muito matar a recuperação física. Ou pode ter sido assim, ou então o staff dele, nem o treinador dizendo, não é o treinador falando, joga em bola porque chegou outro, mas é o staff do jogador dizendo, isso, meu irmão. Dentro do clube, assim, o staff, empresário, pessoas ligadas a ele, é o que faz a carreira do jogador. Não tem, dentro do esporte, para a Couto Mato ter uma regularidade, precisa ter uma atuação melhor, então assim, foco e tal, não descarto não. Eu acho isso normal, inclusive. Pedro, pula os dois próximos superchats, porque esses dois são do jogo do Santa Cruz que a gente acabou não lendo, depois a gente retoma, tá? Vamos para o de Michel Xavier. viu que o Anderson apareceu no chat, né, Pedro? Viu, sempre presente aqui, Anderson Moreira, jogador Ronaldo, a gente tem uma turma que tá sempre presente aí no chat. Anderson que tá jogando Libertadores, então assim, caiu... Outro patamar, outro patamar. Michel Xavier, diz que começou pedindo o Enem para o Paulinho e terminou triste ao ver o substituto dele, né, Pablo e Diego, no segundo tempo. Cauê, eu queria comentar esses dois jogadores. Paulinho ganhando chances inesperadas, né? Só tá colocando tanta gente pra jogar que Paulinho já não esperava mais ver. E não acho que deveríamos estar vendo, inclusive. Pois é, tá tendo, vai ser um daqueles jogadores... Muitos jogadores têm razão em ter saído da base do esporte tendo alguma promessa e não ter tido oportunidades e às vezes estouram ou não em outros clubes. E Paulinho não vai poder reclamar. Primeiro que Paulinho já teve oportunidade no América de Natal no ano passado, foi e não jogou. Então aquilo ali já acendeu um alerta e por mais que fosse um jogador que tinha surgido como promissor na base do esporte, mas era um promissor lógico, não era um promissor que ninguém enxerrava também como um fenômeno, mas era um jogador promissor ali da posição dele, que valia a pena de se observar no profissional. Mas o ano passado no América do Natal já não conseguiu ter minutagem. Aí você, lógico, tira o América do Natal, tava meio que uma bagunça no ano passado, muitos jogadores chegaram pra série C, tanto que caiu, beleza. aí volta pro esporte agora, tem chances, pega no jogo de hoje, já tinha tido um jogo que ele tinha ido mal, aí chega no jogo de hoje, no jogo que o esporte faz quatro gols, que joga recortes de partidas muito boas, tipo de vinte do primeiro tempo e vinte do segundo tempo, foram recortes de um futebol muito bom, depois aí tem os senões e você não consegue enxergar de Paulinho momentos que você, opa, vale uma nova chance, vale ter novas oportunidades, você não consegue enxergar. E aí entra o Pablo Diego, que pra mim já era uma contratação assim na época, que sobretudo quando ele veio, que ele foi logo um dos primeiros e aí teve a sensação na época de que, pô, não era nem a sensação, a interrogação de, será que ele vai ser aquela peça principal do banco de reserva que ele, pô, o primeiro atacante da reserva sempre entrar, já que os dois pontos são as posições que geralmente se rodam muito e eu já tinha ficado muito preocupado com isso, porque o Pablo Diego é um jogador que tem suas dificuldades também, é um cara que tem em alguns momentos da carreira alguns momentos bons, mas nada do outro mundo que fosse ser uma garantia que viesse a dar certo no esporte. Talvez fosse um cara para ser aquele quinto atacante do elenco e que vai terminar sendo com as peças que estão sendo contratadas, ele vai ser justamente a posição, vamos dizer, aí eu vou colocar melhor, a hierarquia da fila que eu estava imaginando. Ele vai ser o quinto atacante, talvez sexto até, a depender das opções que o próprio Solso possa colocar, como já começou a colocar Fabrício Domingues como um ponta-direita ali, mas é um jogador que está dentro da cota ali, pelo menos na minha visão, dos que tinham grandes chances de não dar certo, Pablo Diego. mas não dá ainda para cravar, dá ainda para querer mandar embora, dá para esperar um pouquinho. E Paulinho é isso, Paulinho não vai poder quando sair do esporte, se sair, se não virar a chave, reclamar. Nem acho um cara que seja bagre, não. Não entre naquela de ou é o 880, de você, ou é o bem ou é o mal, não. É um cara que tem suas qualidades, mas que não está tendo a isso, não está tendo a capacidade de aproveitar. Eu não sei se o esporte está tentando um empréstimo, sabe, Cauê, dando rodagem para ele aparecer, para conseguir um empréstimo. Sim, pode ser também. Mas eu acho que ele está jogando, de tudo que Sosso tem feito, eu acho que ele está jogando mais do que deveria. Eu preferia dar chance a Pablo Diego, inclusive. Extrair mais, entender mais Pablo Diego, que de fato até aqui, assim como Arthur Kaique, não rendeu. Mas Arthur Kaique já deixou dois golzinhos, assim, eu até me surpreendi quando eu vi os números hoje, que é um jogador que não tem, não está indo bem, tá? Vamos lá, mais superchat. É o de Hélio Mota. Grande abraço, Hélio, obrigado pela força. Ítalo seria uma boa opção para a cabeça de área? É o único. Faz o jogo sujo necessário. Lucas André se mostrou uma peça interessante hoje. Lucas André tem se mostrado uma peça interessante. Volante alto, volante forte, mas tem uns dois já nove. Mais um segundo volante, né? É, e tu até me surpreendeu a partida de Hélio positivamente hoje, viu? Não é um jogador que eu goste, sinceramente, nunca, assim, não foi um jogador que eu tenha visto até na base, que tenha me impressionado de alguma maneira para ficar entre aquela expectativa de quando subir profissional, acho que aquele cara que nunca foi esse jogador, mas pronto, o ponto que eu falei de Paulinho e que acontece muito com outros jogadores, eu acho que Ítalo tem. Ítalo é um jogador que não falta ele, por exemplo, personalidade. E às vezes jogadores que não tem tanta capacidade técnica, às vezes, mas personalidade faz com que o cara se torne um jogador de futebol, profissional de verdade. e eu acho que Ítalo tem, mas eu ainda não vejo ele com esse encaixe para ajudar tanto o esporte. Mas me surpreendeu hoje, muito positivo a partida dele, para mim, inclusive, lá na frente, vou falar do rol dos melhores, até vou colocá-lo. É, eu acho que ele foi... Até voltando aqui no chat, falando até nos volantes, que eu já perdi o nome aqui da pessoa, mas lembrando aqui, ah, mas Fábio Matheus na base fazia o primeiro volante junto com o Lucas André. E realmente foi isso na Copa São Paulo de 23, a dupla de volantes era Fábio Matheus como se fosse o primeiro volante e Lucas André segundo. Mas era um time que tinha um encaixe. E é isso que a gente estava até falando antes. Não quer dizer que Fábio Matheus não possa fazer essa função, mas tem que ver com quem vai ser o adversário, tem que ver como é que está o time bem encaixado. Você tem que ver dentro daquele contexto, daquele time do esporte do ano passado, da Copa São Paulo. Um dos zagueiros era a Ju, que é um zagueiro super rápido. Então, quando você tem um zagueiro super rápido, esse cara te compensa. Esse cara consegue fazer coberturas. Esse cara, muitas vezes, não vai precisar de um volante de velocidade bastante marcador que compense a falta de velocidade dos seus zagueiros. e o esporte tem dois zagueiros que vão ter problemas em recomposição. O Pierre, a gente viu o quanto o Pierre sofreu no ano passado, tendo que, como se diz, correr para trás. Quando o esporte é pego por a marcação do esporte, do encaixe defensivo na frente, e o time consegue atravessar essas barreiras de marcação e pega os zagueiros correndo para trás para tentar recuperar a defesa. Pierre sofre muito com isso. E Castan também não é o melhor dele. Castan é um bom zagueiro com o time postado defensivamente. Foi assim que ele se destacou, inclusive, no Cruzeiro no ano passado. O time postado defensivamente e que ali facilita o jogo dele. Pronto, lembrando bem, Maidana na época do esporte. Maidana, cruzava a bola na área, deixa Maidana ali. Ele vai resolver. Mas se for para jogar propositivo com Maidana, meu amigo, pode ter certeza que você vai sofrer. Ô Cauê, só para complementar, esse time sub-20, a Ju, também tinha o benefício dele saber jogar de folante, né? Então, assim, a capacidade de antecipação era muito maior. Ele antevia a questão de precisar ocupar aquele espaço. Então, acho que esse encaixe era muito importante para que o Fábio conseguisse fazer essa função. É, para não recair sobre ele, agora do profissional, isso daí. E um outro comentário que foi colocado é de não. É dando como opção, por exemplo, de Fabrício Domingues, mas Fabrício Domingues é aquele volante que atua pelo lado direito. É um perfil até bem semelhante ao de Fabinho, só que ele tem a capacidade do drible de ser um cara mais incisivo. Mas o volante, a característica de atuação de Fabrício enquanto volante é algo semelhante a Fabinho na função ali pela direita. Inclusive, muitas vezes, quando ele atuou no futebol argentino mais centralizado, ele tinha dificuldades. Fora que é um cara que é meio esquentado, né? Então, muitas vezes, toma cartão de graça por entrar naquele, tentar aquele clima mais hostil de futebol. Então, muitas vezes, você tem um volante, esse cara jogando ali mais à frente das águas, muitas vezes, você precisa fazer pautas necessárias para matar jogadas, complica. Cauê, está aí na tela, Jairo Araújo, pergunta, muita gente estava falando se Marcelo Aju seria esse nome. Também não, né? E outra coisa, merece um pouquinho de estrada e de sofrer um pouquinho na caminhada pelo que fez, né? É, como eu tinha falado lá da fila, dos atacantes, ele foi para o final da fila, né? Infelizmente, eu tento entender ao máximo, assim, tentei muito entender o lado dele, mas a decisão dele foi péssima. A decisão dele mata muito o... todas as... os argumentos que ele poderia ter naquela época para... de não ter a oportunidade que ele estava acreditando por achar que era o grande momento, a chance dele ter na carreira de realmente virar a chave do jogador subvinho, do jogador profissional, mas é um cara de volante, se você conversar com o pessoal de base que acompanhava a Ju, todo mundo, assim, acho que todo mundo que eu já escutei sempre disse ele é muito melhor, se você achar ele bom de zagueiro, ele como volante é muito melhor. E seria essa posição de primeiro volante. mas aí a questão é que a gente não pode nem ver, né? Primeiro que está emprestado o Maguari e eu não sei como é que vai ser, como é que a questão dele é tratada no clube como futuro. Até porque, se eu não me engano, o contrato dele vai até o final do próximo ano, se eu não me engano. Então, já já também o esporte precisa tomar uma definição em relação a ele, porque senão vai ser mais um daqueles jogadores que se enxergava talento e o clube vai perder ou faltou de oportunidade ou pela relação ter se esgotado. É isso, tá? João, com mais um superchat. Sou da tese que o esporte precisa de dois bons volantes, até por não ter profundidade no banco. Gastaram 2 milhões no goleiro reserva, corram atrás. Eu falei, eu já disse aqui no... Gastaram 2 milhões no goleiro que virou reserva. Talvez a galera tenha contratado pra ser claro. Mas eu acho que foi oportunidade ali. Eu acho que a Inter era o goleiro em sua oportunidade. É, foi oportunidade. Nesse caso não foi errado. Não foi muito errado, não. Mas precisa de dois volantes. E se tiver que pagar, não está comprando jogador? A leitura, Fred, é que comprar ativo está dentro do que é correto, tem que ter receita pra isso, pra comprar. Talvez não tenha 7 milhões pra comprar num volante como investir em Gustavo Coutinho. Talvez aquilo fosse o máximo do clube e o clube entendeu que vai ser esse jogador. Mas se ainda tem alguma coisa que possa ser investido, nesse momento eu acho que o foco deve até ficar atacando que vai estrear ainda. Ou seja, não tem nem problema ser ele nem no ataque. O problema é realmente aí. E se for o caso de ter que gastar dinheiro, já que está dentro dessa lógica do clube de investimento, melhor dizendo, teria que se mexer pra isso. Até porque é importante, se você não rouba a bola, você não tem a bola. Não joga. Só assiste. Só rouba a bola. Total. E eu já falei aqui que eu conversei lá no começo da montagem do Elenco com o diretor do esporte sob o volante. E foi dito o seguinte, eu estava conversando sobre um jogador que era Ronald Neckian. Está no Cuiabá português? Ou Cuiabá portuguesa? É um jogador portuguesa. Eu falei aqui, eu trouxe aqui para o programa. Se a gente traz Ronald e os nossos não jogam. E a gente tem uma quantidade de volantes da base muito boa para colocar em campo. Então, não ter trazido um volante faz parte da estratégia desse esporte para que... Mas não era para ter renovado, Fred. Não era para ter renovado, eu não sabia. Mas essa é a estratégia, Fred. Essa é a estratégia se tivesse a função. Só tem um cara que faz a função. Só um. Então, assim, não sou um concorrente. Só tem um da base que poderia jogar porque primeiro volante a rotatividade é enorme. Eu vejo muita sabedoria. O único primeiro primeiro volante mesmo é Pedro. E Pedro, porque Ítalo, mas Ítalo, jogava também de segundo. Pedro foi até tema hoje da coletiva de Sosso, tá? Pedro foi tema da coletiva que não estava sendo usado porque seria emprestado e o empréstimo não aconteceu. Eu não gosto de Pedro, eu prefiro Ítalo. Eu sou o contrário de Cauê. Eu nunca... Nunca... Não, e Pedro também eu nunca vi já. Pedro, eu não esperava nada de Pedro. Eu não imaginava, eu não achava que Pedro fosse corresponder. E correspondeu ano passado quando foi titular. Depois, eu acho que ele se perdeu ali. Quando ele voltou a ser banco e estava sendo acionado nas partidas, aí eu já não gostei da forma como ele estava entrando. mas no momento que ele se tornou titular, que Ronaldo se machucou e que ele virou titular, eu acho que ele estava entregando ali. Eu acho que ele não comprometeu. Fez partidas sólidas. Agora, depois, aí se foi por questão mental, que não segurou a onda de ter perdido a posição, ou se a questão de sempre entrar em segundo tempo, final de partida, com jogo andando, e ter que se adequar, se isso atrapalhou, não sei se isso influenciou, mas ele não entregou. Não entregou o que entregava, na minha visão, quando entrou com o titular na vaga ali de Ronaldo Henrique. É isso, tá? Vamos seguindo aqui e vamos para o campinho, tá, Pedro? Pode compartilhar ali na tela para a gente ir para o campo para fazer as análises dos melhores em campo na arena, nesse esporte 4, Central 1. Pela quantidade de chuteirinha de assistência que está ali embaixo de Alan Ruiz, pelas manchetes de todos os sites, pelo gol que fez, não tem muita discussão que Alan Ruiz foi o melhor em campo, né? Não tem. A atuação dele é uma atuação que ele aparece no título da matéria. Tipo, eu coloquei, vale a colocar assim, é uma atuação com boa atuação de Ruiz, esporte vence, com grande atuação, o Ruiz brilha, assim, quando o cara vai nesse nível para a chamada da matéria, por exemplo, eu não tenho muito costume de fazer isso, nem todo mundo, quase ninguém tem, é porque foi fora da curva. E foi fora da curva, o cara entra no segundo tempo, o jogo está 0x0, 19 minutos, beirando 20 minutos, já está 4x0, o cara participando diretamente de todos os gols. Sim, não tem como correr isso, não. Não tem nem muito o que acrescentar, a gente já falou do que foi a importância de Arlan Ruiz nesse jogo. 20 minutos gigantes, pô, foi 20 minutos gigantes. Bate na bola muito bem, Por isso que a gente bate, e por isso que talvez que eu bato e tu também batesse aí na questão física, você viu ele muito mais presente com a bola, pedindo-se, movimentando, por isso que eu acho que a questão física tem a ver. E é normal demais por isso de temporada, tem jogadores que sentem muito mais do que outros a questão física, porque tiveram trabalhos mais específicos, que te deixam mais preso, e Arlan Ruiz que já é um jogador que não é aquele jogador que tem tão formiga de jogar da sua defesa até o ataque, de estar pisando muito dentro da área adversária, não. É um jogador que até que se concentra um pouco mais ali no meio de campo, então você já não tem esse jogador que tem tanta mobilidade assim. E aí, ou seja, até pela questão física dele mesmo, pelo perfil físico dele mesmo. e se ele ainda está no processo de reinício de temporada, então ele deve ser um jogador que sente essas renovações de ano, dessas transições. Quem seria o segundo destaque do time? Algumas peças valem ser... Acho que o Romarinho entrou muito bem. deu uma nova cara ali pelo setor direito. Foi os dois? Gustavo. É. Gustavo. É assim, é aquele cara pra prateleira hoje do esporte, ele vai resolver muito. Minha interrogação pra Gustavo nunca foi pra 2024. É pra uma sequência o esporte virando a página. e uma outra prateleira. Eu já tenho eu acho que esse cara é jovem, eu acho que esse cara pode evoluir, ganhar força, ganhar... Não, eu espero, eu espero. Eu não vou carimbar que o cara é um jogador que rende no máximo a Série B ainda não, porra. Você acha que... Não, eu não cravo, eu não cravo que seja só isso não. Eu só tenho uma interrogaçãozinha que eu quero esperar pra ver. Eu prefiro esperar pra ver ainda. e outras duas menções que eu acho que valia até pra ser jogadores que passaram por interrogações grandes dentro do clube é Ítalo. Até eu mesmo que nem confio em Ítalo, mas achei a partida dele e hoje muito corretinha assim de... No que ele fez, o cara que tava dando... Acelerando muita bola ali no primeiro passe saindo da defesa quando ele recebia dos zagueiros e ele tava acelerando aquela bola mais vertical. Não tava só tocando de lado, não só tava colocando bola pra... Pra os zagueiros. Foi um cara que ajudou demais a não tornar o jogo do esporte sonolento. De ficar ali só circulando bola ali atrás. E o outro foi Renzo. Acho que a partida de Renzo foi muito boa até pelo que ficou marcado na memória de vários torcedores do ano passado contra o Criciúma. E é o Renzo que eu vi jogar algumas vezes nas divisões de base e que eu acho um zagueiro com potencial muito bom. Pela qualidade técnica, ser um canhoto, ser um cara que hoje mostrou a qualidade dele no passe vertical, de quebrar linhas, de acelerar o jogo, que é uma coisa que Sabino quando tá em campo dá, apesar dos problemas de forma física de Sabino. Mas essa bola de Sabino era uma bola muito forte no esporte do ano passado de cortar linhas. Essa bola no chão de Sabino e Renzo mostrou hoje essa sua qualidade que ele tinha. É um jogo que eu acho muito seguro, de uma qualidade técnica muito boa. Lógico que precisa ter sequência, mas os jogos desse ano que ele tá tendo a oportunidade eu acho que ele tá agarrando. e o jogo de hoje eu quis que eu queria ressaltar ele e que vale a pena colocá-lo ali se não for no pedestal dos três, mas com uma boa ressalva. Cássio, você tinha dito no blog Estorromarinho foi como segundo? Isso, segundo. Não cheguei a instar o terceiro, não. Mas eu gostei da movimentação do Gustavo Toutinho. O cara tá jogando sério todos os jogos. É o jogador mais caro que faz aquela brincadeira toda, caro jogador ruim e tal, aquela situação toda. Nesse momento ele não tá deixando muita margem pra dizer quanto ele vale. O Sport pagou o que pagou nele e não tá tendo uma situação assim, ó meu irmão, levou um fundo, ó meu irmão, o dinheiro que colocou e o cara, não, eu acho que o cara pela participação que ele vem tendo, em todos os níveis de jogos, da forma como dá pra ser, tá sendo de um investimento muito pesado, mas com retorno. Pelo menos até nesse primeiro mês de calendário. E um ponto, Cássio, tem quatro gols, já tem quatro gols e tem participação, e tem outros lances perigosos, só pra dar um exemplo, acertar a trave contra o Bahia, só pra dar um exemplo assim, que é uma cabeçada que ele sobe ali, 15 minutos, logo depois da resposta já poderia ter empatado o jogo. Então, é um jogador útil. E na verdade, nesse momento, eu acho que o passagem já é melhor do que a Série B. O Sport ficou com aquela imagem, Cauê, da Série B, mas jogou muito pouco ali, acho que das partidas, dois golzinhos e tal, mas ali pra mim, eu nem conto com ele ali não, como margem de... O Sport tá contratando ele, porque conhecia ele, mas sobretudo pelo que ele fez ano passado. Sim, sim. E assim, com 40 anos que a gente vê esporte, vê o torcedor e tem torcedor do esporte, é um perfil é um perfil de jogador que o torcedor gosta, que se entrega. Não, eu pensei que ia dizer de centroavante, que centroavante é uma questão rara no esporte. Não, é rara, rara. Mas, historicamente, o torcedor do esporte relembra muito daqueles centroavantes guerreiros, né? Hélio Doido, aquele centroavante que entrega sangue, né? E Gustavo Poutinho é dele. atacante, ou meio que faz gol, ou atacante de ponteiro e tal, que faz muitos gols também. Vou dar um exemplo, Carlinhos Bala, 13 gols na Série A 2007, Leonardo, 14 gols em 2000, dois jogadores que jogam mais pelo lado. Aí o centroavante, você vai buscar, aí teve o André nas duas primeiras passagens, a terceira foi horrorosa. E não tem muito mais do que isso, não. Está aí o seu maior passagem marcante, é difícil. É difícil achar, Didi lá atrás, que também só foi um brasileiro. Aí você vai ver o Luiz Milho, Luiz Milho era meio atacante, lá em 96. Era meio atacante. Era meio atacante. Era meio atacante, meio atacante, centroavante mesmo assim, é meio raro fazer sério. Micael, ficou um pouco de tempo saindo. Uma comparação de perfis, até agora, até mais claro, dentro do próprio elenco do esporte, Gustavo Coutinho é o perfil de centroavante do torcedor geralmente do esporte brosco, Zé Roberto não. Zé Roberto, eu acho que é daquele centroavante que o torcedor do esporte. É, mas está agradando. Olha assim, o cara, mas não é fazedor de gol, mas não... O centroavante mais tático. Eu gosto, eu gosto desse tipo de jogador, inteligente. Eu acho que tem sido importante. Quando você tem o outro, sabe, Cauê? Se só tivesse Zé Roberto, a chance dele estar sendo rejeitado era maior. Como já tem Coutinho, a torcida está entendendo bem o papel de Zé Roberto, né? Porque ele... Depois dos caras jogarem juntos e ter ali um cenário de encaixe. Até que eu não entender, inclusive. Porque dá. Porque dá. Porque Zé Roberto... Porque aquele negócio, o futebol brasileiro, ainda até na linha do futebol europeu, voltar o 4-3-3 com os pontas e tal, matou muito o jogador, ou nem dizer matou, mas teve que... Vários jogadores tiveram que se adaptar, jogadores que eram um segundo atacantes, tiveram que se adaptar à nova realidade. Os bebês da vida, né? Os bebês da vida tiveram que se adaptar à nova realidade. Fabrício Daniel, que era no esporte ano passado, era esse tipo de jogador. É um cara que não é nem centroavante, nenhum conta. É Zé Roberto. E o cara vai se encaixando. Zé Roberto era o segundo atacante. E teve que... Onde foi que ele tentou se adaptar mais? Aí tentou se adaptar mais como centroavante. Mas não centroavante, fazedor de gols. Então é nesse encaixe que... Nessas novas possibilidades que até o futebol brasileiro começou a... Alguns técnicos começaram a utilizar. Que Anderson tirou até o ano passado, colocando muitas vezes dois centroavantes juntos. Jorginho fazia uma função ali, que muitas vezes era do segundo atacante ali dentro. E Zé Roberto pode jogar sim. Zé Roberto naquele time. Pronto, se tivesse Zé Roberto no ano passado, teria encaixado muito bem naquele time do esporte. Ele poderia ter feito essa função quando o Jorginho estava machucado. Quando o Love tinha se machucado e não estava jogando bem. Era um cara que teria feito aquele encaixe. Tem um superchat aqui que eu vou trazer para a tela antes de a gente ir para os piores em campo. Que é perguntando se já que a fase é de teste se caberia testar Renzo como esse primeiro volante, Cauê. Eu acho que Renzo é zagueiro. Eu acho que ele não tem uma velocidade de volante necessária para atuar ou não. Então, se tivesse que ter um zagueiro ali, é a Ju. Seria a Ju. Exato. Porque a Ju precisa ter alguma velocidade. E a Ju tem isso. Até pelo perfil. A Ju é aquele zagueiro mais esguio. Magro. É um zagueiro magro. Você olha a Ju assim. Aquele cara magro. Porque até você fica... Será que esse cara aguenta aquele jogo de corpo dentro da área? Porque aquele realmente... Você encaixar às vezes um volante ali de... Um zagueiro de volante o cara precisa ser fisicamente adaptável. Pronto. Como o Sangalete foi. Mas o Sangalete era o quê? O Sangalete era um zagueiro relativamente baixo para a posição. Acho que o Sangalete tinha um em 81, 82. Tinha uma qualidade técnica muito boa. E um olhar, assim... O cara é super inteligente. Qual é o outro jogador? Pronto. O Cascau. O volante do... O jogador volante no América Mineiro. Era um zagueiro no... No... No São Paulo. Na base de São Paulo. Foi para Portugal jogando de zagueiro e Wagner Mancini adaptou ele de volante no América Mineiro e deu super certo. Mas não são todos os jogadores que cabem nisso. Quando o cara consegue se adaptar é bom porque tu consegue um cara alto ali para a posição. Tu ganha ali um cara que tem corpo de alguma forma. porque se o cara foi zagueiro na vida o cara tem corpo minimamente. Tem jogo aéreo e força física, né? Às vezes tu perde um pouco de velocidade. Mas não é fácil, né? Todo zagueiro que consegue jogar ali de volante, não. antes da gente ir para os piores em campo queria falar com todo mundo que está assistindo aqui para deixar a curtida, tá? Se inscrever no canal quem ainda não se inscreveu. Assistindo o jogo hoje a gente percebe o quanto a gente não pede, né? Para que a galera curta. É impressionante, pô. É impressionante. É o tempo todo a turma pedindo, se inscreve inventando meta, fazendo... Cacete, os caras passam a transmissão inteira pedindo e a gente não pede tudo para fazer uma curta. É a edição de todas as transmissões de YouTube. Não é Gold, acho que é Gold, são as outras. Não, todo mundo, pô. Todo mundo. Eu tenho gostado da Gold, inclusive. Tenho, tenho. O narrador de hoje eu não conheci, mas o outro narrador que é tão... Eu acho que é um cara excelente. Que foi o que narrou o primeiro jogo. Os comentários do hoje foi bem de boa. O comentário hoje foi o Renan, foi o Felipe Luna. Renan já tinha sido outros jogos de Renan. Renan é fixo, Renan é fixo ali. É, é equilibrado ao conhecimento. Inclusive, o Felipe Luna mandou um abraço para todo mundo para a família de depender. Temos que ter abraçado, porque é o nosso caso aqui. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, sobre esse tipo de narração. Não é, Gold, mas só sobre esse tipo de narração. O cara pede tanto que uma vez eu me peguei rindo sozinho para isso. Besteira mesmo. Eu disse, meu amigo, vão pedir, em alguma vez vão pedir um fixo. Que nem aquelas de YouTube, tá ligado? Aquelas mandraki de YouTube, aquelas pirâmides de YouTube. Aquelas pirâmides de YouTube ali. Meu irmão, eu estou vendo ela na galera meter aí, o Tchal, manda um fixo aí que até o final, ganha 5 mil reais. Os centros, que era assim que os que querem fazer aquela fuleiragem. É, aquela pirâmide. Eu fiquei de sozinho, eu fiquei de sozinho com esse negócio, pô. Não teve não. Aliás, como é que é, o maior ganha, né? O maior fixo ganha, no final. E passar o maior nos próximos X minutos, ganha 5 mil reais, aí o cara, aí o cara pega e faz assim, ó aqui, ó o fixo, o cara faz assim, Fred, Fred, aí o cara faz assim, ó o fixo aqui, tá a treinência assim, e o cara, eu já disse que meu pai mandou o fixo, né, pra transmissão do jogo do Santos. Porque os pequenininhos, alguns daqueles pequenininhos na tela, são de verdade, agora o grande, o que ele não mete pra tela, ele acha que vai fazer a poragem. Meu pai mandou o fixo pro jogo do Santos. Eu acho triste, na verdade, que infelizmente, deve enganar muita gente, porque muitos caras fazem, muita gente deve ser enganada com aquilo ali, é foda. Mas é isso, galera, deixa a curtida, se inscreva no canal, porque é bem importante aí pro algoritmo, pra que a gente possa ter uma distribuição maior aqui no YouTube, a gente vem tendo esse crescimento, apesar de pedirmos poucos, de não termos o número de inscritos compatível com nossa audiência, nossas audiências são proporcionalmente maiores do que canais com o nosso número de inscritos, mas deixem aí a curtida, se inscrevam, porque é assim a regra do jogo, é assim que o YouTube faz, esse é o jogo que a gente precisa jogar. Pedindo depois de 2 horas e 20, pela primeira vez. Exatamente, 2 horas e 20 é que a gente atinda pra pedir. Mais cedo já tem chegado 25 e 100 em número de inscritos, bora ver se amanhã, quando começar o mercado, amanhã já tá 25, 200. E só um detalhe, deixa eu ver o que falou, eu vi aqui, João, mas o teu soberano João falou sobre o jogo do esporte, já que foi a transmissão na Gold, e até Gabriel Vacker também chamou a atenção sobre isso, eu acompanho esses dados, bateu quase 200 mil aparentes conectados, pô. Foi. Isso é quase 10%, é mais, como não tem 2 mil, isso é mais de 10% do que os caras têm de inscritos, então assim, foi uma cabaliza, e não são pessoas, são aparelhos, que lembram que a patada bota na televisão, pode ter duas pessoas, três pessoas, pode ter uma família, e o cara pode ver o pedaço do jogo e sair, como qualquer pessoa da audiência, o alcance, tanto é que o número de visualizações, esse jogo já passou, o esporte central passou de 1 milhão, quando a Gold começou a transmitir o pernambucano, Fred e Cauê, como eu fiz a matéria, o post no dia, eu guardei esse número, era 1 milhão e 230 mil inscritos, já estão com 2 milhões, os caras conseguiram mais quase 800 mil em, sei lá, 3 semanas, ele também deu o Carioca, tem o Cearense, é isso que eu ia dizer, eles têm o... Isso, mas essa audiência do jogo do esporte passou alguns jogos no Fluminense Botafogo, que podem concorrer com a banda e tal, mas no Gold, realmente foi um número bem expressivo, e eu estou gostando muito desses dados serem medidas dessa forma pelo YouTube, sabe, porque em alguns momentos você olha que a diferença existe, que existe a diferença de audiência, que existe uma proximidade com outros clubes, que quando você fala, ó, esse clube, a turma não vai muito para campo não, mas na TV a turma assiste, mas na TV a turma assiste, é verdade, é uma verdade, tem 6.800 pessoas no estádio, mas fora do estádio tem gente mais, assim como sempre, então, e faz parte. Até porque, Cássio, a gente esquece muitas vezes, mas existem as realidades econômicas, né, perfil de torcedor, nem todo mundo, tem condição, infelizmente, não vivendo no país. E o jogo é na Arena, na Arena vai ser um público menor, pela forma. Não, e até na própria Rio do Retiro, de alguma forma, tem uma logística mais fácil, mas, infelizmente, para uma grande parcela da população. Eu acho que o esporte estaria levando mais gente que o Santa Cruz estaria jogando ali, não, tá? Eu soube-me, acho que nesse Pernambucano, acho que o Santa Cruz, pelos públicos que teve, o Santa Cruz estaria levando mais gente, tirando o clássico, assim, vamos colocar esses jogos contra o intermediário, porque o clássico do esporte acabou puxando para cima, melhor. Mas jogos contra o intermediário, eu acho que o esporte não estaria levando mais gente, não. Mas os dados da audiência são diferentes. Para ser exato, quanto é o ingresso hoje do esporte, o ingresso mais barato hoje do esporte? Mas tem um cheque, assim, ao mesmo tempo tem ingresso. Não, mas eu passo, do torcedor. Não, mas eu estou levando o torcedor, vamos dizer, mais humilde. Quanto é que é um... Não sei. Uns 30 reais. Mas muita gente acompanhado, não. Não, mas mesmo assim, ou seja, ou ser sócio ou comprar ingresso, uma boa parte da população recifense, pernambucana ou brasileira faz falta no orçamento. Então, assim, por isso que quando a gente vê os números de um jogo como esse via streaming e um número tão cavalar, talvez mencione melhor do que seja. Porque aí é algo mais democrático e todo mundo está tendo acesso de ver, já que é grato muito. Eu já acho que é costume. Eu acho que a torcida do esporte vai quando está no brasileiro. Não, também tem. Também tem. E no estadual vai pouco, vai no clássico. Eu acho que tem um pouco de costume. Se tivesse valendo a vida, assim, o último valendo a vida seria um perfil diferente. Nesse caso, o pernambucano, tanto para o esporte como para o Nauro também, é quase atrapalhando a Copa do Nordeste. É quase o jogo que está ali entre o jogo que vai ficar, no caso do Nauro que não vai ter esse ano, mas o novo jogo que vai estar perto da Copa do Brasil. O clássico não, o clássico, o Tadol, sempre vai ter um peso interessante, mesmo que seja valendo muito. Mas esses outros jogos, como vai ser o Instituto Central agora, o do Porto, vai ter o jogo do Porto e logo depois vai ter o jogo contra o Fortaleza. O jogo do Porto vai ser tratado como um jogo para não prejudicar o jogo contra o Fortaleza na Copa do Nordeste. Está entendendo? Ou seja, essa relação é... Tem várias coisas, a própria experiência. A própria experiência, como a gente viu o futebol cearense, como a chave mudou a partir de um castelão entregando uma nova experiência para o torcedor. E de um programa de sócios muito sólidos. Exatamente. Exatamente. Então várias coisas, eu acho que terminam... É um somatório, a gente não tem como cravar uma coisa só. São vários elementos, mas foi interessante essa audiência hoje. Piores em campo? Para mim, Paulinho. Paulinho e... Paulinho foi assim, muito. É Arthur Caíque. E Arthur Caíque. E o nosso menino de barbalha, Arthur Caíque. Paulinho e Arthur Caíque. Paulinho e Arthur Caíque, eu fico com os dois também. Arthur Caíque, apagado. E Paulinho, tecnicamente mal. Apareceu mais para o jogo, mas executou tudo errado. Buscou bola. E Arthur Caíque... Não pode ser que se escondeu. Buscou bola. Exatamente. Arthur Caíque, eu acho que foi um jogador apagado no primeiro... No primeiro... No primeiro... Thierry também não fez grande partido não, né? Thierry era meu terceiro nome. Era meu terceiro nome aí. Não fez grande parte. Mas ele botou mais uma assistência para Ruiz, mas ele cabecei para fora. Teria sido a quarta assistência de Ruiz. Ele dá o cruzamento e aí Thierry se cabecei para fora. Mas está se enrolando atrás. Está se enrolando na bolinha. Deu uma bola, né? Deu um poste aí da fala de Luan. Deu uma saída errada. Menção rosa para Fabinho. Menção rosa para Fabinho. Também, também. Eu achei Thierry abaixo de Fabinho, mas... Também concordo. Thierry abaixo de Fabinho. Fabinho não está com muita condição de jogar nesse time, não, tá? É um jogador que, das renovações, eu sempre falei, é a para mim a mais inexplicável. E a cada oportunidade que ele tem em campo, para mim, comprova essa... E mais uma vez, Fred, o Sport trouxe um jogador que faz... Porque Fabinho faz. Fabinho domina. É o volante que joga pela direita, pô. Porque Fabinho praticamente não faz aquele volante central. É difícil você ver Fabinho fazendo, tipo, grande parte do jogo fazendo um volante central. Ou seja, até nisso, tem uma peça que faz algo semelhante a isso daí. Ah, Fabinho era aquele cara que entregava a marcação, pressão melhor. Mas não entrega mais. Não está aguentando fazer. Então foi realmente a renovação e que custa uma vaga, né? E não é um jogador barato também. Custa uma vaga, pô. Custa uma vaga. Eu vou colocar aqui, então, essa bolinha laranja que eu ficou devendo. É uma atuação negativa, que não chega a ser horrorosa para Fabinho e para Thierry, tá? São dois jogadores que, de fato, foram abaixo, né? Os outros ali foram razoáveis ou tiveram atuações mais ok. Ou mesmo insuficiente para ter análise como o caso de Pablo Diego, né? Que, de fato, não tem não tem agradado. É isso. Passado a limpo esse Sport 4, Central 1. não tem nenhum som não tem